E agora a falta está marcada, ele já cobra buscando o Everton. É, o Everton de cabeça ajeitou ali para a chegada rápida do Goteira, vai sair o goleiro, Goteira tocou, vai pintar a mão! Gool! Prema vera! Gol de craque! Goteira número 23, 12 minutos, etapa primeira de jogo, o lançamento para o Everton, ele viu a chegada do Goteira, o goleiro saiu, o Goteira inteligentemente levanta a bola e põe cobertura, faz o torcedor comemorar e gritar aqui no Gigante da Vila. E acabou a entrada do Fluminense. Olha o Fluminense, atenção, bola solta aqui pelo setor esquerdo para o Martins, vem na boca do gol, tocou, gool! Empata o jogo, Wendel, número 8. Exatamente 13 minutos, 1 após o gol do Goteira. Mais um primeiro tempo de jogo, Copa São Paulo, você confere na jornal. Wendel, mãos na cintura já autorizadas, atenção, levantou, vai pintar o segundo! Gol! Gol! No primavera, Pedro! Pedro, zagueiro número 4, na cobrança do escanteio de Eldon, Pedro subiu, acredito, meteu a cabeça nela, foi pro fundo do Golden Gerson que olhou, ela estava lá! Pedro, Pedro, zagueiro número 4 21 minutos de etapa, primeira de jogo no Gigante da Vila, Copa São Paulo 39 minutos, foi em cima do jogador Welder O jogador Mascarinhas, levou o amarelo Pênalti para a Primavera, goteira para a bola, correu, batalho Gol Gol, goteira para o Palavara, cobrando o pênalti e cobrou com categoria Gênero solhou, bola estava no fundo do gol O pênalti acontece aos 39 minutos, goteira Goteira número 23 para a alegria do torcedor que comemora e faz festa O feita artilheiro do time Três minutos e Primavera praticamente aí na próxima fase Olha o Cadu, levantamento efetuado na boca do gol Pedro, ajeitou, tocou Gol Do Fluminense Boa jogada totalmente pela esquerda Bola levantada pela direita O Pedro dominou, penetrou na grandeira Chutou, Zonsirio colheu A bola foi no canto esquerdo baixo Pedro, Pedro número 9